Não jogue fora! Aproveite ao máximo os alimentos! Hoje, vamos falar sobre algo que pode transformar a sua maneira de encarar a alimentação. As partes de alimentos que frequentemente jogamos fora, mas que são cheias de nutrientes e sabor. Você sabia que muitas cascas, talos e sementes podem ser reaproveitados de forma deliciosa? Além de ajudarem a evitar o desperdício, essas partes podem oferecer benefícios incríveis para a saúde. Especialmente para mulheres mais velhas que buscam opções práticas e econômicas. Neste vídeo, vamos explorar algumas dessas partes subestimadas, como utilizá-las em receitas simples e nutritivas e como isso pode contribuir para uma alimentação mais saudável e sustentável. Vamos começar essa jornada deliciosa e consciente. A importância do reaproveitamento Antes de mergulharmos nas partes dos alimentos que podemos reaproveitar, vamos falar um pouco sobre a importância do reaproveitamento na nossa alimentação. O desperdício de alimentos é um problema crescente em todo o mundo. Estima-se que cerca de 1 terço de todos os alimentos produzidos anualmente são desperdiçados. Isso não só representa uma perda financeira, mas também gera um impacto ambiental significativo. Ao reaproveitar partes de alimentos que normalmente iriam para o lixo, contribuímos para um estilo de vida mais sustentável. Além disso, muitas dessas partes são ricas em nutrientes e podem agregar muito valor às nossas refeições. As cascas de frutas e vegetais não só contêm fibras, mas também vitaminas e antioxidantes que podem melhorar nossa saúde. Ao adotar uma abordagem consciente em relação ao que consumimos, estamos cuidando de nós mesmas e do planeta. Agora, vamos conhecer algumas dessas partes valiosas que muitas vezes são ignoradas. Casca de banana, o super alimento esquecido. Vamos começar com a casca de banana, que muitas vezes vai direto para a lixeira. Você sabia que a casca de banana é rica em potássio, magnésio e fibras? Ela pode ser uma adição fantástica à sua alimentação. Uma forma simples de utilizá-la é fazendo um smoothie. Basta colocar a casca junto com a fruta, um pouco de iogurte ou leite vegetal e bater tudo no liquidificador. O resultado é uma bebida cremosa e nutritiva, cheia de energia. Outra opção é preparar chips de casca de banana. Corte as cascas em tiras. Tempere com um pouco de sal e pimenta e asse até ficar crocante. Uma alternativa saudável e saborosa para os snacks tradicionais. Além de tudo isso, a casca de banana também pode ser utilizada como um ótimo fertilizante para as plantas. Então, não jogue fora. Agora, vamos para a próxima parte incrível dos alimentos que podemos reaproveitar. Talos e folhas de beterraba, ouvindo a verdura. Agora, vamos falar sobre os talos e folhas de beterraba. Muitas pessoas descartam esses componentes, mas eles são super nutritivos. Os talos são ricos em fibras, enquanto as folhas são uma excelente fonte de vitamina A, C e K. Uma maneira deliciosa de aproveitar essas partes é cozinhando-as como um refogado. Você pode adicionar alho e cebola, temperar a gosto e obter um acompanhamento saudável e cheio de sabor para suas refeições. Outra ideia é usar as folhas em saladas. Elas têm um gosto suave e combinam bem com outras verduras. Você pode misturá-las com azeite, limão e até mesmo sementes para criar uma salada vibrante e nutritiva. E se você gosta de fazer sopas, não hesite em adicionar os talos e folhas de beterraba ao caldo. Eles vão enriquecer o sabor e a textura da sua sopa, deixando ainda mais nutritiva. Vamos continuar descobrindo mais partes úteis dos alimentos. Agora é a vez das sementes de abóbora, que frequentemente são descartadas. Mas essas sementes são verdadeiros tesouros nutricionais. Elas são ricas em magnésio, ferro e antioxidantes. Uma maneira fácil de reaproveitar as sementes de abóbora é torrá-las. Basta lavar, temperar com sal e especiarias a gosto e levar ao forno por cerca de 15 minutos. O resultado é um snack crocante e saudável, perfeito para aquelas horas em que bate a fome. As sementes também podem ser adicionadas a saladas, granolas ou até mesmo trituradas e usadas em receitas de pães. Você pode incrementar seu iogurte ou smoothie com elas para dar um toque especial e nutritivo. E o melhor de tudo, o reaproveitamento da semente de abóbora contribui para uma alimentação consciente e sustentável. Vamos descobrir mais sobre partes de alimentos que podem ser reutilizadas na próxima sessão. Cascas de batata, sabor e nutrição em cada mordida. As cascas de batata são mais uma parte que frequentemente jogamos fora, mas que podem ser uma adição saborosa e nutritiva à nossa alimentação. Elas contêm fibras, vitaminas e antioxidantes que ajudam na digestão e fortalecem o sistema imunológico. Uma forma deliciosa de aproveitar as cascas de batata é preparando chips crocantes. Basta lavá-las bem, temperar com azeite, sal e ervas e assar até ficarem douradas. Você terá um lanche saudável que pode substituir os chips industrializados. Outra ideia é adicionar as cascas a caldos e sopas. Elas vão enriquecer o sabor e ainda dar uma textura interessante ao prato. E não se esqueça que as cascas podem ser aproveitadas em purês também. Experimente misturá-las ao purê de batata para um prato ainda mais nutritivo. Reaproveitar as cascas de batata é uma maneira de utilizar integralmente o alimento, reduzindo desperdício e trazendo mais saúde à sua dieta. Agora, vamos para a conclusão e ver como podemos integrar tudo isso na nossa rotina. Em resumo, reaproveitar partes de alimentos que normalmente seriam descartadas é uma maneira inteligente de enriquecer nossa alimentação e reduzir o desperdício. Cascas de banana, talos de beterraba, sementes de abóbora e cascas de batata são apenas algumas das opções que podem trazer a diferença no seu dia a dia. Incorporar essas partes em nossas refeições não só traz benefícios nutricionais, mas também contribui para um estilo de vida mais sustentável e consciente. Ao adotar essas práticas, você se torna uma defensora da saúde e do bem-estar, além de cuidar do nosso planeta. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas próprias receitas usando partes de alimentos. Vamos juntos explorar novas maneiras de cozinhar e viver de forma mais saudável. Até a próxima e continue se alimentando com amor e criatividade!